Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV, se você é novo ou nova aqui, bem-vindo ao canal, meu nome é Sandra Di, eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano, eu estou aqui toda terça e quinta, 8 horas, 20 horas de Brasília, trazendo caso solucionado, caso sem solução e também de desaparecimento misterioso. Antes de a gente começar esse caso, eu gostaria de indicar para vocês o canal do meu amigo youtuber maravilhoso, Gustavo Negreiros. Gustavo tem um canal que conta não somente crimes, mas tem histórias e sagas maravilhosas, ele é psicanalista também, ele tem vídeos maravilhosos, ele tem várias séries aqui que eu amo, uma delas é As Mulheres do Presidente, nossa, vocês vão ficar viciados, melhor que Netflix, eu sempre digo isso para ele. Quando vocês terminarem esse vídeo, dê um pulinho no canal dele e assistam, eu tenho certeza que vocês vão amar o canal dele, tá bom? Mas não esqueçam de ir lá, eu vou deixar aqui na descrição o link do canal dele. Mas vamos ao caso de hoje, esse caso aconteceu em fevereiro, 28 de fevereiro de 2021, em Hamilton, Hamilton, no estado de Ontário, no Canadá. Aliás, eu morei bem perto de Hamilton, uns 20 minutos de lá, uma cidade muito bonita. É o caso de Tyler Pratt, na época dos fatos, ele tinha 39 anos e ele tinha três filhos menores de idade, filhos dele, né, com Johnny. Terry Pratt, ele tinha uma irmã do Abra, de 26 anos, e um irmão Ashton, de 22 anos. E ele tinha uma namorada, Jordan, ela estava grávida de três meses. Não é Jordan essa, tá, gente? Se alguém falar, mas ela falou Jordan, mas essa é Jordan, ok? Ele, pelo visto, esteve envolvido em coisas ilegais no passado, mas ele estava mudando a vida dele e ele ofereceu um investimento para um negócio que ele queria abrir, né? Então, ele já tinha ganho muito dinheiro na venda do pó e tal, mas ele falou, não, agora eu quero ser um homem honesto e fazer um negócio certo. Aí ele conheceu um jovem chamado Oliver Carafa. Ele não tinha ideia do que ele estava se metendo. Então, mas ele ofereceu ali, né, que eles poderiam fazer um negócio junto. O Oliver Carafa, ele tinha 28 anos na época dos fatos, rapaz lindíssimo, nasceu na Eslováquia, mas mudou-se para o Canadá com a família dele, quando ele era ainda pequeno. Ele nasceu em uma família com muito dinheiro, o rapaz nadava no ouro. Ele mudou-se para Toronto com os pais dele, Maria Caracova, e o pai dele, Wojciech Carafa. E ele tem uma irmã chamada Edith Carafa, ou Caracafa. Gente, vocês me desculpem, o sobrenome aqui não vai dar para pronunciar. Em 2014, a família ficou muito conhecida, mas não pelos motivos mais nobres. Porque o filhinho, o Oliver, foi considerado culpado de dirigir embriagado, causando falecimento do melhor amigo dele, que estava no carro com ele, David Shank, de 19 anos, que foi ejetado pelo parabrisas do carro. E ele passou apenas 5 anos na prisão, apesar de ter dirigido quase 3 vezes o limite da velocidade. Ele, na época desse fato, tinha 18 anos. Então, após sair da prisão, ele conheceu a bela, jovem Yululi, conhecida como Lucy. Vou chamá-la de Lucy. A Lucy, ela tinha, na época dos fatos, 25 anos. Ela e suas irmãs cresceram em Toronto. Elas são trigêmeas, belíssimas. Suas irmãs são Mia e Jane. Uma de suas irmãs chegou até a participar do concurso Miss World de Toronto, Miss Mundo de Toronto, em 2020. A Mia, a Lucy e a Jane frequentemente posavam em trajes de banho, elas faziam alguns serviços de modelo, elas tinham uma rede social imensa. A Lucy tinha um estilo de vida muito confortável. As trigêmeas vêm de uma família de milionários que têm laços com políticos no Canadá. A mãe dela, Hong Wei Liao, é dona de uma empresa de financiamento chamada Respon International Group. Ela é conhecida pelas obras de caridade, que atende o tempo todo junto com políticos, sempre visita locais fazendo doações. Então, ela estava sempre rodeada de gente influente. As trigêmeas cresceram no luxo, mas a Lucy decidiu ser o lixo. A Lucy tem centenas de vídeos nas redes sociais, Elia, as irmãs sempre lindas, bonitas, aquela vida de luxo, comida, bebidas, viagens. Em 28 de fevereiro de 2021, uma comoção na rua ocorreu. Pouco depois, das 7h15 da noite, o serviço da polícia de Hompton respondeu a um atendimento, onde havia um tiroteio que havia ocorrido na Avenida Arvin, em Story Creek, quando uma mulher de 26 anos estava rastejando no chão de concreto do lado do seu veículo. Parecia que ela havia sofrido ferimentos graves, incluindo um disparo no peito. Embora ela estivesse ainda viva, ficou claro que ela estava em estado grave. Depois de fazer uma ligação para as autoridades, os policiais encontraram, receberam vários telefonemas, né, a polícia. Eles encontraram esta jovem naquela localização. Quem estava lá naquele momento quando a polícia chegou? O Tyler Pratt havia falecido no local. E a namorada dele, que estava grávida de 3 meses, ela sobreviveu, mas ela perdeu o bebê. Os policiais rapidamente acreditaram que os suspeitos deveriam ter fugido em uma SUV, um carro, um Range Rover branco, carésimo. Portanto, solicitaram que qualquer pessoa na área se apresentasse caso tivesse alguma informação útil. O Tyler e a Jordan, como eu falei, mantinham um relacionamento há pouco mais de um ano. E na época dos fatos, aparentemente, eles estavam, assim, inseparáveis. Como eu falei, ela sobreviveu, tiroteio, e ela enfrentava um enorme desafio de viver agora sozinha, sem o Tyler, e testemunhar contra quem tentou tirar a vida dela e tirou a vida do Tyler. E ela compartilhou isso nas redes sociais, o sofrimento que ela estava de ter perdido o amor da vida dela, de ter perdido o bebê dela. O Tyler, ele nunca escondeu, como eu falei antes, a fortuna dele, de onde que veio, né, as atividades ilegais que ele fez, em suma. E ele não se importava, no passado, de vender o pó branco, mas, como eu falei, com esse dinheiro todo e tal, e com essa nova namorada esperando o bebê, apesar que ele já tinha filhos com a ex-mulher dele, ele, como eu falei, ele mudou de vida, ele queria ser um empresário mais legítimo, e ele começou uma empresa de diamantes chamada Hard Diamonds, e depois ele teve uma empresa, que ele abriu também, de suplementos para perda de peso e bem-estar, chamada Elite Organica Nutrition. E ele também estava trabalhando num aplicativo móvel no momento que ele perdeu a vida, ou seja, o rapaz estava cheio de planos ali. O principal motivo pelo qual ele e a Jordan se mudaram para Ontario foi, na verdade, para entrar em negócios mais legítimos, porque o Tyler estava farto da corrupção, segundo ele, dentro daquele mundo que ele vivia ilícito. E aí, fazendo negócios legítimos agora, o Tyler e o Olive finalmente começaram a conversar ali, e meses depois eles se tornaram grandes amigos e resolveram fazer negócios juntos. O Tyler deu muitos presentes ao Oliver, incluindo relógios sofisticados. O Jordan e a Tyler acreditavam que o negócio que eles estavam investindo de dinheiro era algo legítimo, um negócio proposto pelo amigo dele, que ele empregaria ali, de início, um capital de 2 milhões de reais, e que esse dinheiro seria para um projeto que eles iam fazer e que, segundo ele, ele vendeu ali como que ia ser extraordinariamente lucrativo. E ele acreditou e eles montaram esse negócio junto, que na verdade ele nunca nem soube que negócio muito era esse, porque, segundo esse jovem, o Oliver, ele estava enganando o rapaz, gente. O que ele fez? Ele mostrou, ele criou na internet um extrato de banco falso, dizendo que ele tinha, que o negócio deles, que estava vendendo ali coisas relacionadas a joias, já tinha vendido 12 milhões de reais e tal, e ele acreditou em tudo aquilo, só que esses documentos eram todos fraudulentos. O Oliver estava roubando o Tyler, só que o Tyler não havia assinado nenhum contrato com o Oliver, mas o Oliver prometeu fazer esse contrato sempre, ele começou a protelar, e ele sempre dizia que tinha que fazer os depósitos para o Tyler, e ele sempre dizia que, olha, eles precisavam viajar para a Praga para abrir contas bancárias europeias, para que eles pudessem dividir os lucros, porque esse negócio dele estava se estendendo na Europa, então eles precisavam ter contas na Europa para que o dinheiro entrasse nas contas deles e eles pudessem transferir para o Canadá. O que eu acho um absurdo, porque você pode fazer transferência de um país para o outro de um milhão de formas, se não precisar abrir uma conta bancária naquele país, mas o Tyler ingenuamente acreditando em tudo isso, e depois ele convenceu o amigo dele, essa seria uma forma deles pagarem menos impostos e plá, 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 e tudo isso aconteceu no ano de 2021. Mas devido àquela doença, que eu não posso falar aqui o nome, né, que você sabe que um montão de gente morreu, muitos países tiveram que fechar a fronteira. Então o Tyler disse, a gente não vai poder conseguir movimentar esse dinheiro, porque nós não conseguimos viajar até lá para abrir essas contas. E aí foi protelando, 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 e nada desse dinheiro entrar. E aí o Oliver, né, e a Lucy começaram a sentir uma pressão, só que ao invés de achar uma solução para o pagamento, a divisão desse lucro que não existia, eles decidiram formular um plano para tirar a vida do Tyler e da namorada dele. Muito simples. O Oliver inicialmente atraiu o casal naquela noite, alegando que seria mais fácil transferir dinheiro deles, como eu falei antes, da Europa para lá. Só que eles deveriam sentar e assinar uma pólice de seguro de vida. Coisa meio sem peça em cabeça, né? Então ele convenceu, o rapaz foi até lá e falou, vamos fazer uma pólice, a gente está fazendo um seguro, né? Porque muita gente faz isso. Você tem empresa, você pode ter seguro de vida para cobrir. Vai, em caso de falecimento, você, aquele seguro feito cobre o falecimento daquela pessoa e tal. Só que o Tyler ingenuamente não pensou que esse seguro, é porque o rapaz queria eliminá-lo, ele achou que é porque, é para proteger os negócios, em caso que algum falece por qualquer motivo, vai ser pago esse dinheiro. E ele falou, ah, vem cá, vem assinar e tal. Ele não duvidou. E aí, o que eles fizeram? Eles foram se encontrar com o casal. Acontece que o casal, né, foi atraído lá para esse local. E aí, quando eles chegaram lá, era um depósito meio remoto. E ele disse que ali era o lugar perfeito para expandir também os negócios deles. E que tal começassem a cultivar a erva verde lá? Nos Estados Unidos, realmente, vários locais têm autorizações para cultivar a tal da erva verde, né? Que é vendida a sua prescrição médica. E ele disse que aquele era o lugar perfeito para eles fazerem isso e depois venderem essas ervas para os Estados Unidos. Que eu saiba, algum colega me corrija aqui, eu acho que o cultivo da erva verde é proibido no Canadá até para fins medicinais. Mas, enfim. Quem era a dona daquele armazém? A mãe da Lúcia, milionária. Então, ele disse, ninguém vai suspeitar de nada. Embora, simplesmente, ele queria... Era um lugar remoto para eliminá-lo. O Oliver pegou uma arma emprestada de um amigo e pediu que ele ficasse no apartamento da Lucy com os dois cartões SIM do telefone deles para dar a impressão que eles estavam em casa no momento do ocorrido. E ele também pediu esse amigo que usasse os telefonemas, os telefones, para dar mais legitimidade, mandasse umas mensagens para os amigos e tal. O amigo disse que não sabia que eles estavam planejando, concordou. E aí, o Oliver e a Lucy estavam em uma missão confidencial e macabra. O Oliver havia combinado de vender o carro dele, um Audi SUV e a Land Rover branca do Tyler, depois de tirar a vida dele. Em 28 de fevereiro de 2021, foi a tarde que eles acabaram mudando. Primeiro era passear a noite no depósito, mas depois eles resolveram mudar para se encontrar à tarde. Dias 13h13, a Lucy e o Oliver foram vistos no elevador subindo para o apartamento, indicando que estavam na propriedade no momento. Duas horas depois, às 15h33, a Lucy foi vista saindo do apartamento com roupas falsas, capuz e peruca falsa. Apesar do esforço claramente dela, estava na cara o que eles estavam tentando fazer. Eles se encontraram com o casal, tiraram a vida do rapaz, acharam que tinham tirado a vida da moça, correram lá no apartamento, trocaram de roupa, colocaram essas perucas, óculos escuros, pá, 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 e fugiram. Voltando aqui um pouquinho, quando eles chegaram no armazém, 15 minutos depois, às 5h e pouco da tarde, o Tyler e a Jordan foram instruídos, né, que era para eles pararem o carro na parte de trás da propriedade. Só que quando ele chega lá, o Tyler viu que o armazém estava claramente trancado, nenhum corretor de imóvel estava lá, que eles iam alugar aquilo como, apesar de ser um depósito da mãe dele, mas tinha que ter um documento, não tinha nada. A Jordan sentiu que algo não estava certo, só que ela ficou dentro do veículo. E o Tyler saiu e cumprimentou a Lucy e o Oliver. Os três entraram no armazém, mas, como estava trancado, eles tentaram entrar. O Tyler começou a ficar chateado e foi quando o Oliver, de repente, abriu fogo contra o Tyler e foi em direção da Jordan. A Tyler gritou para o Jordan fugir. Quando ela deu ré no veículo, ela saiu do estacionamento do armazém, mas, só depois de levar tiros, ela se lembra das últimas palavras do Tyler. Irmão, o que é isso? A Georgia acelerou, desceu a avenida árvore, onde ela perdeu a consciência e ela foi encontrada lá. Então, ela se lembra de se rastejar na estrada, com as mãos e os joelhos, pedindo ajuda aos motoristas, até que alguém parou próxima dela e ela perdeu novamente o sentido. O Oliver e a Lucy rondaram as ruas ao redor, tentando achá-la, porque queriam eliminá-la, agora que ela sabe que fomos nós, o que vamos fazer? E só que eles não conseguiram encontrá-la, porque umas almas boas pararam e socorreram a moça. Eles acharam o carro, mas não acharam a moça. Ou seja, não tinha outro jeito, eles tinham que fugir dali. Eles fugiram e provavelmente, tinha sangue, tinha tudo na roupa deles e tal. Acontece que a Lucy, sabendo, a moça sobreviveu. E agora? Vamos para a cadeia? Ele ainda tinha contato com a família dele. A família dele mora no Canadá, mas é uma família que veio lá do leste europeu. Então, a Jordan, eles pensaram, vamos fugir, fazer o quê? E aí, nesse inteirinho, o que aconteceu? A Jordan passou três dias, como eu falei, em coma, lutando pela vida dela, perdeu o bebê e tal, tal. Ela precisou de fazer muito tratamento. E o casal pegou ali os pertences, né? A Lucy e o Oliver. E aproximadamente às três da manhã, eles dirigiram até um posto de gasolina remoto, esperando que lá... Ficaram lá até umas seis horas da tarde. A Lucy, então, entrou, jogou um saco de lixo preto nos banheiros públicos. Esse saco continha balas, um chapéu, a peruca loira dela e tal. Abandonaram o veículo antes disso e fugiram. As câmeras de vigilância captaram o Oliver e a Lucy no aeroporto de Montreal, fugindo para Frankfurt, na Alemanha. E aí, primeiro, eles foram para a casa dos pais deles, porque os pais também tinham casa lá. Os pais dos Oliver, eles ficaram furiosos quando eles souberam da notícia que o filho dele e a esposa dele, porque a Lucy já estava casada com o Oliver nessa coisa aí, que eles estavam comandados de prisão. Eles ficaram sabendo através da imprensa. Eles exigiram que ambos saíssem da casa deles imediatamente, mas o pai dele os enviou para uma casa segura na Hungria, na casa de um amigo, e foi lá que o Oliver e a Lucy ficaram escondidos por várias semanas, protegidos pelos desconhecidos, né? Desconhecidos deles, mas conhecidos dos pais. Durante sete semanas, eles permaneceram escondidos, mas depois de saberem que já havia um pedido de prisão internacional, né? Eles ficaram sabendo que esses mandados haviam sido retirados. Então, não tinham mandado de prisão internacional. Então, o que eles decidiram fazer? Viajar para Budapeste, mas logo foram presos quando tentaram obter passaportes canadenses falsos após a prisão deles. Ou seja, a prisão estava decretada, não que eles estavam presos ainda, né? A prisão estava decretada. Mantidos separados, em celas separadas, e receberam advogados. E isso foi o início do fim. O relacionamento deles, depois de... Acabou, né? Porque depois de três meses fugindo, O que aconteceu? A lealdade da Lucy foi por água abaixo. O Oliver pressionou a Lucy para lutar contra a extradição e afirmou que ela deveria ficar mais segura na Eslováquia do que no Canadá. Ele achando que a família com dinheiro pagaria alguma coisinha lá e logo, logo eles estariam fora. Mas ele não sabia que a Lucy... Ele já tinha feito um acordo com os advogados dela e a promotoria. A Lucy prometeu regressar ao Canadá. O Oliver estava furioso com a decisão dela. Durante o seu interrogatório, a Lucy reclamou do seu voo de volta da Hungria, dizendo que normalmente ela voava de primeira classe e ela não estava acostumada com classe econômica. A mãe da Lucy se ofereceu para levar a filhinha e todos os agentes da polícia de volta em primeira classe, incluindo os policiais ali, outros que fariam a escolta. Claro, nada disso foi atendido, né? Não era muita carne de pau, né? Em janeiro de 2022, a Lucy foi libertada da prisão sob fiança de 2,7 milhões de dólares, quase 10 milhões de dólares a fiança. No entanto, em maio de 2023, depois de violar as condições da liberdade dela, enquanto ela aguardava julgamento, ela foi novamente colocada atrás das grátis. E um ano depois, em 2024, ela e o maridão foram julgados. Ele foi extraditado para o Canadá. Eles se declararam inocentes durante o julgamento. O tribunal recebeu uma quantidade esmagadora de evidência. O DNA do Tyler, da Jordan, também foram encontrados em um par da máscara que o Oliver usou, que ele jogou na lixeira. E foi lá também que eles encontraram o veículo Mercedes da Lucy abandonada, a peruca e a luva que ela estava usando. Então, tudo isso tinha o DNA deles, né? Tanto o Audi quanto o Range Rover também foram encontrados abandonados e danificados após o tiroteio, embora o Oliver planejasse vendê-lo com desconto. Eles ficaram sem tempo quando decidiram fugir do país. Então, não deu tempo para vender. Os advogados da Lucy argumentaram que ela não estava ciente das intenções do Oliver e que ela estava do outro lado do armazém quando o tiroteio aconteceu e chegou ao ponto de dizer que ela era talvez a pessoa mais estúpida do mundo por se envolver com os negócios dele. Ela ainda justificou o voo para a Europa com o Oliver insistindo que ele a convenceu que suas vidas estavam em perigo e que a gangue do Tyler estaria atrás deles e que iriam eliminá-los. Gente, tudo isso é coisa inventada pela advogada dele, né? E dela. Claro, tudo isso deve ter sido uma estratégia desenvolvida para tentar absolvê-la. Agora, e quanto à peruca, né? Por que ela ligou a peruca? Aí ela disse que aquele mês em quando ela gosta de mudar a cor dos cabelos. Gente, cada advogado também, viu? A Jordan disse que eles são monstros, patéticos. E após o julgamento de sete semanas, o júri levou apenas um dia para deliberadamente declarar Oliver e Lucy culpados. E muitos aplausos foram ouvidos ao longo da sala do tribunal. Quando o júri confirmou o veredito, a Jordan estava gritando com a Lucy enquanto ela era levada embora. Eles estavam tirando ela da sala e ela gritando, xingando a moça. Nem a Lucy e nem o Oliver mostraram emoção, o remorso. A Lucy e o Oliver foram condenados à prisão perpétua com chance de liberdade condicional após 25 anos de prisão. Isso não quer dizer que eles vão receber, tá? Eles poderão começar a pedir. Pode ser que nunca mais saiam da prisão. Mas a primeira vez que eles vão poder pedir vai ser em 2046. Gente, uma moça criada numa família do bem, vamos dizer assim, família rica, mocinha mimada, deu para ver e tal. Para que que ela se mete com um tipo desse? Não estou desculpando essa moça de nada, não. Ela não presta legalzinho. Ela merece a pena que ela pegou. Eu tenho certeza que ela sabia que o cara ia tirar a vida do Tyler. Eu não acredito nessa palhaçada dela. Não, eu não sabia. De jeito nenhum. Está lá do outro lado do armazém, nem sabia. Eu não acredito nela. Mas jogou a vida fora. Olha as três moças que lindas. As três gêmeas. Deve ser triste para as irmãs, né? Que viviam, eram inseparáveis. Sempre juntas. E agora são apenas duas. Porque uma está na prisão. Deixa o gostei aí pro YouTube entender que esse vídeo é bom. E pessoal, dê agora um pulinho no canal do Gustavo na igreja. E nos vemos em breve também. Tchau. Tchau. Tchau.